e aí pessoal beleza que é o maicon pra vocês aqui o jogo muito da hora que é o mortal combate vs dc universo aqui você tem poucas opções tem um modo player one player um jogador two players one player two players o outro controle não tá não tá sincronizado estou jogando a versão do ps3 tem o modo online não vou jogar online não vou jogar online por qual motivo eu tenho pouca experiência nesse jogo aqui então só queria mostrar o jogo pra vocês entendeu tem modo extra esse modo extra geralmente quando você zera algumas vezes vai liberando certas curiosidades sobre o jogo até foto de repente o modo opções não tem nada de tão importante algumas opções como dificuldade very hard muito difícil muito fácil easy médium tá no médio número de round botão round só tempo resta deixa como tá áudio eu tirei só baixei um pouco a música eu não curto muito música de jogos o único jogo que eu curto música mesmo é a série metal gear que são músicas orquestradas vamos lá o modo one player agora arcade modo história combo challenge um modo praticavam porra daria logo modo arcade vamos dar uma olhada agora nesse jogo aí é uma proposta muito boa na mortal combate versus os deus heróis da dc né tem um flash aqui ó materna seria o superman ou não ser o superman só que eu não preso deadpo isso aqui né mulher mara mara mulher mara gata nossa nossa que feio pra caralho é sub zero não é o canal raiden com glam ah tá tem um nome ali ó vou ver aqui ó liu ken jax scorpion nossa tá grata em kitana nossa cat woman mulher gato flash superman batman eu vou usar o sub zero bem qual o lado que eu vou jogar chose your opponents eu vou escolher os oponentes da dc universo então vamos que vão nossa pelo que eu tô vendo é um mortal combate assim misturado os personagens mas como se fosse um mortal combate puro entendeu nossa olha e coisa mulher gato dá uma gata mané a mané lá eita pegaram pesado nessa foto ainda mano vambora vambora carregando tira essa tira esse screen daí tem graficamente não é muito impressionante mas é um joguei maneiro calma vambora caraca flecha tentando achar aqui é soco ó socão porra a filha da mãe segura e quando ele abaixa não pega os como teria que configurar um pouco botão aí cadê bonito ó chover que movimento list lista de movimentos como os comuns o que vem aqui com isso alЭf vambora e cheia de marma né vambora então o que é a o o o idéico fez um combo de 11 4 a 1 Segura Toma Nossa Mandei se querer esse bagulho Como é que foi isso aqui Ih caraca Defesa, defesa, defesa Nossa Defesa Ah cheio de defesa agora Toma Caraca Botei pra rodar no alto também Bacana Caraca Congelou o chão Lex Luthor Alex Luthor é o vilão Da série Do super-homem né Vamos ver se ele é tão mal assim Vamos ver se essa careca brilhante É tudo isso mesmo Pô ele tá magrinho Pô Caraca ele tá muito magrinho mané Ah Pô tá com Tomou todinho não Toma Isso Aí bonito ó Toma É Tá muito magrinho mané Ih caraca Manda míssil Toma gelo então Toma Ah Vai levar Vai levar Vai levar filho Aí ó Só Joelhadão na barriga Só joelhadão na barriga Vem Ih Ah Menina Para com isso Dando cheiro Caraca Ah é Segura então Hum Tirou né Ele Ele aguenta isso aqui ó Ó Vai entrar Olha lá mesmo Ele deixa ó Ele defende Defende esse animal Ó Defende Ah Bateu no meu saco Ah Você tá usando Você tá usando Mano Vem Acosta Acosta no gelo Vem Ah Te enganei Seu otário Vamos morrer congelado ó Seu bucha É isso aí ó Ah Mané Tá bonito Vambora Ih Caraca Delícia maravilha Quer dizer Mulher maravilha Bora Bora lá Vamos ver se ela é boa Quer dizer Vamos ver se ela joga bem mesmo Bora Demora não Quebra o clima da batalha Não mano Ó Nossa Ela tá em forma Ih Ih Devagar Ó Só porque a mulher Eu acho que eu não vou bater não Toma Aqui ó Ó Ó Caraca Caraca Pô Caraca Mulher violenta Ó Ó Maria da Pen Olha Maria da Pen Ela defende legal Mané Maluco Vou perder pra ela Não acredito Ah Agora sim né Ih Mandou um Nossa Essa mulher bate muito Mané Segura Ah Ih Ela mandou um contra-gópio Ah Cachorra Só cachorra Toma Caraca Ela mandou um contra-gópio Não Não Vou perder Ah Vou perder Vou perder a merda Ah Ganhei Maluco Tá lá Bora Segundo round Ih Ela ficou boladinha Ó Ficou Maguei seus sentimentos Não vai ser a primeira mulher Que se magoa comigo Esquenta a cabeça Toma Ó Ó Ah Segura Segura Isso Ah Mané Tô começando a pegar o jeito Toma Ah Perfete Não Perfete Perfete é sacanagem Toma Ó Ah Uau Mestre do gelo Ah 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 Tá lá Nossa Super-homem Será que ele é Será que ele é Forte Vamos ver Vamos ver Vamos ver A esperança A esperança é a seguinte Não é da mole Entendeu Mas super-homem é super-homem Né cara Pô Todos os desenhos animados Ele só quebrava e ganhava Então vambora então Pô Mas super-homem Tá magrinho pra caraca Toma Toma Seu otário Ah Seu otário Toma Toma Ih Ah é Então segura Ah Pegou esse Lanterninha Ligou Ih cara Vai soprar Gelo em mim Eu sou o mestre do gelo Seu otário Ah Toma 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 Ah seu filho da mãe Segura Ah seu filho Que isso Nossa Ah tu vai me enganar não Segura aqui o gelo Ah Ih Ah seu otário Nossa Ele consegue Ah seu otário Sou eu mané Sub-zero Ficou boladinho Foi Ficou tristinho Então segura então Pra ficar espiado Ah Toma Seu otário Gosto só macetar contigo agora Segura Ah No alto Toma Segura Segura Ah 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 filha da mãe Caraca Ah filha Ué Que que é mais meus olhos Com essa Com essa lanterninha Toma Nossa Que isso mano Que combo hein Toma Agora é minha vez Ah errei o botão Ah seu otário Nossa Nossa Pô o cara Defende merda Ah Superman Poxa Agora tô bolado Agora tô bolado Segura Ah seu Toma Toma no alto Cascudinho Cascudinho no alto agora Toma Ah filha da mãe Toma Taca roupinha rasgada já Taca roupinha rasgada Vou rasgar teu Teu sutiã De laicra Tua roupinha de laicra Aí ó Seu otário Toma Nossa Caraca Toma Toma Tô começando Ah filha da mãe Tá começando A pelar agora Tá começando a pelar Tá invencível Ah ficou estressadinho Ah que medo Toma Que medo Que medinho Pô errei o botão Mané Pô Nossa Agora tá disputado Mané Vou perder o patrão Mané Toma Nossa Segura Nossa defende Né Segura Ah pegou em mim Mané Ah perdi Mané Perdi Mané Não acredito Que eu perdi Olha lá Todo machucado Rebentei todinho Mané Aí rebentei Todinho Mané Vou arrumar o tuboneco Agora Vou escolher o tuboneco Agora pra ficar bonito Caraca Rebentei Ganhou Mas ficou todo Rebentado Ficou todo ruim Deixa eu voltar o tuboneco aqui Bacana agora Deixa eu ver o flash Super homem Batman Batman É bem interessante Né Sei lá Ah 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 Coringa Coringa é meio Pai bola do mal Né Ó Mané Gata Tá mó gata Não Não vou botar não Ó Ah Ah Kung Lao Né Aí sim Mané Vamo lá Agora Vamo Vamo nos ver de novo Super homem Pô Pensei que era a cena anterior Mané Mas ali não É o Batman Ali As telas de load time São bem bacanas E animadas Nossa Tava lutando aqui Nem percebi Mané Primeiro vamo recuar Ó filha Ó filha Nossa Tentando achar aquele golpe E aqui ó Ó Ó Ih Ó Kung Fu puro Mané Ó Ó Ih Ah Precisa Ser nem de muita coisa Só Kung Fu Ó Ó Ó Ó Caraca Que bandão Mané Tu viu Que bandão Ó Ih Quase não levantou Vem Quase não levantou Caraca Que mentira Mané Ó lá Pegou no alto Mané Ó filha da mãe Ah Seu cachorro Foge não Foge não Só Kung Fu Kung Fu Panda Ó Ih ó lá Ah pegou na minha cara Mané Caraca Caraca Que mentira Mané Nossa O jogo é bem da hora Mané Nossa Mané Filha da mãe Pô Tá usando Um macete Ele Mané Vamo lá Ah filha Ó Ó Que bonito Que bonito Que bonito que eu mandei agora Ó Caraca filha Toma Ah Seu otário Toma Ó Cara que causada Bola 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 Pô Não entendi essa parada ali É tipo um sistema de defesa Ah Seu otário Toma Seu babaca Sou eu Mané Pô Mas também Fiquei todo Quebrado Também né Mané Passei Mas Sincero pra você Não foi fácil Não Mané Que esse cara aí Quem é um homem misterioso Nossa Esse Esse cara aí Tá muito magrinho Mané Lex Luthor Tá muito magrinho Cala o robôzinho Se o robô tá assim Imagina o que tá dentro Só tá osso Agora um cenário Mais sombrio Né Parece o Deadpool Mané Vamo lá Nossa Já começou Pô Vou ficar defendendo Essa merda Ih caraca Vai ficar atacando Granadinha Pô Me cegou Só uma Nossa Facadão Mané Pô O cara tá Toma Seu otário Ah Mané Ó Ó Que que eu fiz com ele Mané Olha que que eu fiz com ele Mané Tá lá Ih lá Vem Vira pra cá Tá lá Caraca Mané Estourei ele na porrada Mané Ah mané Tô me divertindo Galera Vou ficar o vídeo por aqui Galera Porque senão vai ficar muito grande Você gostou aí Deixa o like Deixa nos comentários Que vocês acharam desse jogo aqui E não deixe de curtir o canal Se inscreva Se não for inscrito Tamo junto e misturado Valeu galera Fui A filha da mãe Toma Vou te ganhar só a última vez Vou continuar depois O vídeo vai ficar muito grande Vai Toma A filha da mãe Pode estar disputando agora Ah é Ai Rage Mandou raiva Como é que manda essa raiva Que eu não sei Ah Dá pra agarrar aqui Ó Ô Ô Eu falei que vou agarrar agora Pô Eu vou agarrar agora Pra ver como é que é Filha da mãe Vou perder pra tu não Mané Toma 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 Causada Ah você errou Mas eu acertei Tchau Então valeu pessoal Toma 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 Toma